olha aí galera que maravilha em todo o sítio aqui no interior do pernambuco que é município de bom jardim olha aí ó vocês conhecem o que que é isso aqui ó casa é uma antiga casa de farinha aqui ó a fogueira de de são pedro é são pedro né compadre a fogueira de são pedro ainda tá aqui que não queimou toda vai ele tá falando meu compadre tá falando que vai vai queimar agora na fogueira de nossa senhora santana aí olha aí tá chovendo hoje aqui acabou de começar a chuva é paulinho aqui aí tá gostando aí demais é isso aí aqui é o nordeste é desse jeito aqui ó época de chuva tudo verde muito legal hein fiz de casquei muita mandioca aqui nessa casa de farinha aqui com os meus pais aqui fizemos farinha aqui é muito legal bacana demais hein olha aí os cachorros tudo aqui deitado tudo bom e aí e aí e aí sim era trabalhador do papai ele que mexia farinha era verdade toda semana toda semana e aí e aí era era mexendo farinha aí e tomando uma uma branquinha né é muito bom aqui show de bola e aí eu lembro eu lembro dessa eu lembro assim né de quando eu tinha acho que a partir dos dez anos para frente e se exatamente é esse também tá com o pato começou a chover e aí gente lugar maravilhoso aqui no sítio hein top demais tá criando boi ali não nenhum mas logo agora na época de que tem ração a vontade. Durante o ano realmente, vezes de quando chovia, vezes de quando chovia, vezes de quando chovia. Então gente, aqui faz parte de... é entre limoeiro e Bom Jardim. Nós estamos em um sítio aqui chamado Sítio Macapá. É Macapá aqui, né? Sítio Macapá, bem próximo aqui aonde eu nasci e me criei. Em outra oportunidade eu vou descer um pouco mais para baixo lá e vou mostrar para vocês o sítio onde eu exatamente nasci e me criei, tá bom? É isso aí. É isso aí galera. Então nós estamos aqui hoje no sítio, fazendo uma visita aqui na casa do meu companheiro aqui, na casa desconhecida aqui. E essa natureza aqui maravilhosa, né? É muito, muito show de bola aqui. Quer ver tudo isso aqui, viu? Fico até emocionado porque fui... as minhas raízes estão aqui. Nasci aqui, me criei aqui. E depois foi que eu fui para São Paulo e aí meus familiares, minha mãe e meu pai, saindo daqui foram morar na cidade, né? Mas toda vez que eu venho de férias aqui no Nordeste, minha casa é na cidade, a casa é da minha mãe na cidade. Só que eu gosto de vir sempre no sítio aqui para viver essa natureza maravilhosa. Isso aqui é pé de carambola, tá vendo? Vem, mostra que é bem pertinho aqui, ó. Carambola. Essa água aqui ela cria peixe. É legal. Aqui, ó. Olha lá. O nosso limão aqui. Olha lá. Inclusive até... Fiquei com o meu compadre aqui para levar uma meia dúzia de limão para comer com peixe e fazer um suco em casa. Muito limão aqui. Olha lá. O que foi Paulo Henrique? Os pernilões que estão te pegando? Olha lá. Olha lá. Agora lá. O limão. Show, hein? Pé de carambola. Muito legal. Olha aí gente, olha que fartura, muito limão, dá até de cacho, é normal dar assim não né? Não, ele dá, mas não é tão normal, tem ano que dá, ainda é outro, eu tirei um cacho ali, contei aí, 13 limão no cacho. Que maravilha, olha aqui no chão, olha aí, olha isso, é muito limão mesmo, só uma meia dúzia viu? Isso aqui é pé de abóbora né, famoso jirimum. Eita que o galo, o galo tá apertando um negócio ali hein? Olha rapaz, o que é isso? O galo aqui é macho hein, correu atrás da franga até... Deixa o galo pegar ele que ele vai ver. Aquele lá é capado não? Não. Não, tá querendo ser o dono do terreiro também aqui. Gente, gostaria de perguntar para vocês, quem sabe, deixa no comentário aí, quem sabe o que é isso aqui ó. Baquetel. É, o que é isso daqui e para que que usa né compadre? É, vai ver. Quem é que usa esse aqui? Vocês sabem? Deixa aí no comentário aí. Olha, tá vendo aí? Eu acho que muita gente vai saber, mas muito não vai saber. Deixa nos comentários aí, se vocês sabem o que é isso aqui. Olha aí. Vou mostrar para vocês quem usa esse daqui agora tá? Daqui a pouco. Vou mostrar para vocês quem é que usa aqueles acessórios ali. O nome da pessoa, de quem usa aquilo ali se chama Chico hein. Descobri que o nome dele aqui é Chico. Olha. Essa casa aqui foi construída em... Olha lá, vou puxar o zoom aqui para vocês verem lá. Olha lá. 4 do 1 de 1957. Então vamos lá mostrar o Chico. Olha ele aqui. Beleza aí compadre. Cuidado Chico. Esse é o Chico famoso aqui hein. Que ajuda. Olha só. Deu um sorriso para vocês aí. Vocês viram? Isso morte que é uma beleza hein. Vai ficar famoso hein Chico. Legal gente. Esse é um jumento né. Para quem não conhece. Acho que muita gente, todo mundo conhece o jumento. Mas quem não conhece, esse aqui é um jumento tá? Ajuda o pessoal aqui no sítio a carregar água, carregar capim, carregar lenha. Uma série de coisas. É isso aí. Obrigado aí compadre. É. Gente, vou mostrar para vocês aqui uma casa de farinha antiga. Onde o pessoal fazia farinha. Nossa família fazia farinha aqui. Todo o pessoal da região aqui. Fazia farinha nesse forno aqui. Eu mesmo já ajudei o meu pai aqui a fazer farinha aqui. Hoje não funciona mais né. Ali é a prensa né. A prensa de prensar a massa para cair a manipeira que eles falam né. E ali era o motor de ralar, de moer a mandioca né. Tinha uma correia ali, o motor era aqui. E lá era o lugar de colocar a mandioca. Para o motor moer a mandioca e cair só a massa embaixo né. A massa cair ali embaixo no coxo. E aqui tem um buraco aqui ó. O pessoal fazia, amarrava no saco. Colocava uma tábua aqui em cima. Para poder prensar aqui a massa. Aqui ó. Isso aqui é uma casa de farinha antiga aqui. Nossa. Às vezes a gente virava a noite aqui. Fazendo farinha aqui. Aí ó. Então gente. Hoje. Tô voltando as minhas origens. A origem aqui no sítio né. Mostrando para vocês aqui um pouco. Aqui da. Das coisas que. Que é natural aqui né. O sítio. Os animais. As frutas. As casas. As casas de farinha antiga. Mostrei para vocês ali o jumento também né. Muito. Muito bacana. Isso é. As minhas raízes foram aqui. Cresci aqui. Me criei aqui. Saí daqui era. Eu tava com uns 16 anos né. Então só venho aqui de férias. Aí curto muito isso daqui. Gosto muito. Já da minha natureza. E não esqueça as minhas origens. Beleza. Gostaria de só registrar para vocês aí. Espero que vocês gostem aí. Deixa um like. Comenta. Se inscreve no canal aí. Beleza. Beleza. Então galera. Hoje eu tô no sítio aqui. Como já tinha mostrado para vocês aí no take anterior né. Mostrando aí todo o sítio aqui. O sítio é do meu tio. Esse aqui é o César. É meu primo. E hoje a gente tá fazendo uma visita aqui. No sítio Macapá né. É município de Bom Jardim. E esse aqui é o dono do Bar do Poeirão. Eu tava vindo de São Paulo pra cá. Eu gravei um vídeo. Acho que vocês já assistiram aí. Falando desse Bar do Poeirão. Então mostra aí Paulo aí. O Bar do Poeirão aí. Esse é o Bar do Poeirão. Esse é o Bar do Poeirão. Durante os finais de semana. Aqui sempre tem. Final de semana não. Todo dia se você chegar aqui. Tem alguma coisa para você beber. E se divertir. A vontade. Final de semana aqui é muito legal. E hoje eu tô fazendo uma visita. Não vou tomar nada. Tô dirigindo. Tô com a família. Hoje vai ser só uma visita mesmo. Então eu gostaria de registrar esse momento. Eu tô aqui com o meu primo né. Os filhos dele aqui. A Manu. O Vitor. Aqui também. Mostra aí de uma imagem. Olha aí a Manu aí como é lindo. Manu e o Vitor aí ó. Então é isso. E é isso aí galera. Hoje o passeio foi muito bacana. Passei em família aqui. E eu queria deixar um abraço para vocês aí. Mas agradeço aí a recepção aí viu. Valeu. Tchau.